Fala pessoal, tudo certo? Na Assom André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e vamos conferir o game, esse aqui que vocês estão vendo na tela, Alan Wake, um jogo aí que saiu na PlayStation Plus agora de julho de 2023 aos assinantes da PlayStation Plus e vamos lá, é a versão remasterizada e a gente, vou experimentar porque vai sair o Alan Wake 2 agora em outubro, se não estou enganado, de 2023, então vamos experimentar esse aqui, Alan Wake Remastered, ok? Nunca joguei esse jogo, é na época aí do Xbox 360, creio eu, vamos nessa, joguinho de suspense, terror e normal, é claro, no fácil não e a gente tem algumas séries de terror aqui, não é o foco do canal, aqui o nosso lema, nosso foco é RPG de ação, principalmente, principalmente, né, o maior foco aqui, Souls-like e Metroidvania, mas eu tenho algumas séries eu gosto de jogar esse tipo de jogo também, que são os jogos de terror, a gente tem série aí de jogos de terror aqui, que é o Resident Evil, tem algumas séries, tem também o Outlast 2, que é muito assustador e vamos ver aqui, o Alan Wake, vou experimentar, eu nunca joguei e quem sabe, talvez, quem sabe, deixa aí no comentário, se você quer ver, eu vou gravar alguns vídeos aqui, eu vou postando, se você achar legal, tá bom? Vamos ver como é que eu vou me sair, eu costumo receber alguns sustos bem grandes e deixa no comentário aí, se você quer ver mais vídeos de Alan Wake, para a gente fazer uma série aqui, quem sabe, vamos lá. Desde já eu peço para você, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais e se não é inscrito, dá aquela força, se inscreve desde já. É o nome do personagem, né, o nome do jogo, tá legendado em português brasileiro, que é bom. Eu sempre tive uma imaginação vivida, mas esse sonho me despeitou, foi louco e escuro e estranho, mesmo com os meus estandardos. Então, sim, começou com um sonho. Se seguindo um padrão de noite, eu estava tarde, desesperadamente tentando chegar ao meu destino, uma casa de luz, por algum motivo urgente, eu não me lembro. Eu estava conduzindo muito rápido, de uma casa de luz, por algum motivo, para chegar lá. Eu tinha visto o escritório muito tarde. Ele estava morto. Ele estava morto. O corpo sumiu, mas está lá amassado, né, para-choque, está quebrado. Seu corpo foi morto. Esquisito, né? L1 para correr. Eu acho que a gente tem que ir para o outro lado. Tem que ir para cá, em direção ao farol. É o nosso objetivo, vá para o farol. Você não me reconhece, não é? Eu acho que você está morto. Você acha que você poderia fazer uma coisa aqui? Aqui tem alguma coisa? Não. Eu posso dar uma... Se pode ser esquivar de ataques inimigos. Tá, L1 e ir para o lado. Tente outra vez, esquivar-se do ataque. Muito bem, dá para? Dá para ir? Deu. Ele se esquiva e corre, né? É necessário morrer pelas mãos de seu próprio... Caramba, para onde? Vai, meu. Corre mais rápido. Não lembro que está vindo aí. Acho que já passou, não é não? Para cá não é? Tem alguém me chamando ali. Vai, cara. Está cansado, creio eu. Estou apertando para correr, não dá não. Ele estava cansado, agora está correndo mais rápido. Oh, não! Para! Não! Não! Caramba, não! 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 Uuuuh... Eu fui semeado... E agora? Ixi! TAT. Não... TAT. 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 Não dá pra abrir. Controlei meio pesadão. Ai, caramba. Não dá pra passar por aqui? Como é que eu vou sair, cara? Ai, caramba. Acho que vai ser introduzido o reparo da nossa saúde, né? Permaneça no refúgio até se curar. Ah, é na luz que se cura? Entendi, foi nada. Não dá pra passar por aqui. Não dá pra passar por aqui. A escuridão é perigosa. Está dormindo agora. Quando você sentir você cumprir, vai cumprir. Não há tempo. Eu só posso mostrar o mais importante coisa. O avó que o pesadão foi levado por a escuridão. Você não pode lhe desculpa. A escuridão protege ele de todos os problemas. A única luz pode levar a escuridão e tornar-lo vulnerável de novo. Aqui, pegue a luz. Pegue a lanterna. Coloque seu flash-light para ele e afirma a escuridão. Você conseguiu. Agora o Darker não mais protege-o. Mas ainda está dentro, controlando-o. Ele não pode ser salvado. Ele ainda é um perigo. Ele ainda é seu inimigo. Aqui, pegue a arma. Ok. Quem é esta pessoa, esta criatura, sei lá? Siga a luz. Troféu conquistado. Você me levou aqui. E você é o inimigo. Cara. Isso é isso. Ai. Pitomba. Eita, nós. Tem que ir de um por um? Você me levou aqui. E agora eu venho aqui. Ok. Esse aqui, então, eu posso atirar nesse? Ai. Não tem mais pilha não? Ah, deixa recarregar lá, ó. E arma? Tem 33 balas. Mas escolher. Essa é a fatalidade. Ai. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Será? Não sei Tem que me lembrar de desviar, né? O que tem aqui? Pilha? É munição e pilha, né? Ah, tem dois tipos de arma aqui Beleza Ah Eita Carrega, meu filho Ai Ai, carambola Foi como uma borboleta, troféu conquistado Isso aqui Pronto Ok A lanterna só acaba a pilha Caia Só acaba a pilha quando eu Aponto pros Pros monstros aqui, pras sombras Eu posso manter isso Corre, meu filho Eita A gente tem que ir andando um pouquinho Ele se cansa, né? Só que não dá Pelo menos eu não tô vendo aqui a A estamina dele Vamos lá Pronto, chegamos Se é o sonho dele É o pesadelo dele O que é pesadelo O que é realidade, né? Acho que isso é o grande A grande questão aqui do início Ou do jogo, não sei Ele está aqui Ele está aqui Alan, wake up Shhh, baby Só um outro Noite Tudo está bem Você dozou Certo Qualquer coisa mais do que dozou Seria notícia para todos Mulher da boca grande Mulher da boca grande E como eu falei Alan Wake 2 Tá vindo aí Cara, pelo menos Os trailers estão Show de bola Tá muito bonito Bem-vindo a Brick Falls Bright Falls Aliás Os gráficos estão Muito bonitos Vai sair só para a nova geração Geração atual, aliás E vamos ver Vai ter muito suspense Ponto de controle Alcançado Ficar do lado do senhor Ficar do lado do senhor Ficar do lado do senhor Deerfest Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife And if you don't mind Can say I'm Pat Mane Pat Mane Yeah, I'm Alan Wake I won't pretend I don't recognize A famous writer Such as yourself Mr. Wake A pleasure I'm an avid reader myself I hope this isn't Too presumptuous of me But I'm the night host At the local radio station Any chance I can get an interview Look Mr. Mane I'm on vacation In fact I'd appreciate it If we could keep my being here Just between the two of us I'm sure you understand Fair enough You can trust me To be Mr. Not a hard man to track down If you change your mind Though I hope you two have a lovely holiday Beleza Tirou a foto, querida? Very nice I got a couple of really good ones And I see you made a friend That's cute Ok Ok Yeah Hey bestseller How's my favorite writer Are you there yet? Barry Yeah We just got him Are the locals giving you trouble? Just say the word And I'll hop on a plane And come make sure That you're left alone, Al No, Barry We're fine Great Great Just want to make sure You can relax And recharge So How is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry We're just settling in Ok, Al I'll call back later To make sure you're doing ok And you call me If there's a problem, ok? Ok Just looking out for you, buddy Talk to you later I love you too, Barry I know We're going to call you Let's call you Let's call you Let's call you Let's call you Barry I always turn off the phone What did I tell you? Text message from Barry He says hi to you too Ok, we're here Come on, let's go back to the car What's the car now? Let's go back to the bus We're going to stop at the local diner To get the key from the landlord A Mr. Carl Stuckey He's waiting for us I'll fill her up When you get the key I'll pick you up here In 15 minutes Sure Alain, obrigado por vir aqui comigo. Eu também amo você. Vá, eu prometo que se comportasse. Eu esqueci que ainda havia lugares como esse. Têm lugares onde todo mundo conhece todo mundo. Bem-vindo ao Odeir Diner. Oi, eu estava pensando se você pudesse me ajudar. Estou procurando... Mr. Wake, Alain, Wake. Oh, meu Deus, eu sou o seu maior fã. Difícil, né, o cara ser conhecido, chegar a um lugar e ninguém reconhecê-lo. Ficou feliz de ouvir isso. Rose. Rose, estou procurando o Sr. Stucky. Carl Stucky? Carl? Oh, claro, Sr. Wake. Ele deve ter ido para visitar o restante. Ele vai voltar em um momento. Eu não posso acreditar. Eu tenho todos os seus livros. Eu trouxe o corte da canção da canção de livros quando eles o deram da janela. E você mantém aqui. Bem, ok. Bom para você. Ah, certo. É, já era. Procure o café. Só não me culpem quando você se amarece, porque isso vai romper o seu coração quando você tem que ir. Rusty, ele não é mais humano. Nada de café preto, sob uma luta de pele. Sim, isso faz dois de nós. Dê-me um favor, sony. Eu realmente poderia usar uma canção agora, agora. Número 6, na JQ Box. Número 6, na JQ Box. Aqui é o feminino. Deve estar no masculino. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu venho, eu venho lá depois para ver como você se amarece. E para encontrar sua esposa. Eu insisto. Que sinistro, velho. Olha. Saia da lanchonete. Não vão nem poder entrar no banheiro mesmo. Que isso é de emergência. Não pode, não dá. Então vamos lá. E essa pessoa que está aqui? Você está até com medo de entrar. Está com medo mesmo. Com medo do escuro. Dois velhos, de gangue, vamos dizer assim. Dois velhos, de gangue, vamos dizer assim. Os Andersons, eles são, ah, musicais locais. Estamos esperando o Dr. Hartman virá-los. Eles se passaram de sua clínica, no Lago de Calderon. Tchau, Sr. Wake. Lanterna é muito bom. Esse jogo aqui é essencial. O que foi? Olha, cara. Quem foi que deu a chave para ele, então? E para onde é que ele vai, né? No chalé. Que bizarro. Que bizarro. Isso seria um bom lugar para um livro. Nós deveríamos estar em vacaçamento, Alice. Eu vou descobrir quando voltarmos de casa. Ok? Ok. Nós podemos falar sobre isso depois. Padman aqui. Eu sou o KBF, Evan. Eu não queria falar sobre isso. Eu queria burrar minha cabeça em sanda. Aqui é outra das minhas favoritas para ir com isso. Uma vez em uma vez, eu fui um escritor sucesso, mas isso foi um tempo atrás. Eu não tinha sido capaz de escrever uma palavra em dois anos. Não desde o meu último livro. E agora o weather. Vai ser uma noite clara, então... Ok. Então ele é um escritor famoso, mas... Ultimamente, nada. É um escritor muito escuro. Não se esqueça de ver. Não se esqueça de ver. A bagagem. O gráfico está ok, né? Vá ao chalé. Dá uma olhadinha logo em volta aqui. Ok. É pra entrar? Cara, jogo de terror com lanterna pra mim é bizarro demais. O que é que tem que examinar? Eu nunca ouvi de ele antes. Olá? Alguém aqui? Tem um radinho aqui. Quase sempre no porão, né? Mano, está abrindo aqui em uma dessas duas portas. Vamos ver se a caixa de energia está por aqui. Por um momento, o sentimento opressivo da noite que eu vi no ferro. Voltou. Ó. Tipo um bonequinho. Esquisitão também. A caixa de energia não pode estar por aqui, no quarto. 1970, julho. Como eu falei, sempre fica embaixo, não fica em cima. Ó. Ó. Ali, ó. Fica lá fora. Onde é que é a entrada disso? Aqui. Isso aqui tem que pegar essa gasolina? Iniciar o gerador. Faça-se luz. Mais um troféu conquistado. Está vazando... Uma fumacinha aí esquisita, né? Bora voltar pra casa. As luzes estão na. Boa trabalho, honey. Eu vou freshar um pouco e começar a se aproximar. Ok. Eu vou olhar um pouco. Claro. Tenho divertido. Foi um lugar lindo. Eu me disse que poderia dormir aqui, dormir aqui e esquecer de meu trabalho. Eu pensei que poderíamos estar felizes aqui. Volte para Alice. Poderiam ser felizes, acho que até... Você não tem... E não tinha... Cadê? Onde é que é? Tinha um bonequinho? Pelo menos estava naquela foto lá. O bonequinho deve estar lá, né? E eu acho que é a esposa dele que vai sumir, né? É isso? Alice? Honey? Honey? Uma garrafa de café aqui. A segunda. Me lembrei agora que a gente acabou de fazer, né? Eu acabei de terminar a série do... Star Wars. Jedi Survival. Sem prioritas. Isso aqui são 100 garrafas. Oi, bebê. Eu não sou a surpresa. Está no estudo. Vem ver. Ok. Muito bem. Vá ao escritório. Onde é o escritório? Do outro lado? Surpresa! Alice? O que é isso? Eu acho que eu tenho uma pequena confesão para fazer. Eu pensei que talvez você pudesse escrever aqui que uma mudança de escritório vai te passar. Caramba! Alice, você... Todo mundo... Ei, ei, ei! Ei, só me escuta! Tem um médico local, Dr. Hartman. Eu li um livro dele. Ele tem uma clínica privada aqui. Ele especializa em ajudar artistas. Então, agora você quer me comprometido? Não! Não é assim. Isso não é... Alice? Alice? Não! Não! Só não! Eu não quero ouvir ela! Caramba, Alice! Caramba! Eu sabia que ela não me seguia no escuro. Parecia alguma coisa no escuro ali, né? Caramba! Alice? 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 Alice, não! Alice! Alice! Corre, meu filho. Todos os luzes foram fora. Alice? Alice? Onde você está? Help! Alice, eu estou vindo! Tudo bem, eu estou vindo! Não! O que do diabo? Alan! Me ajuda! Vai, cara! Alan! É isso! Não! 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 Estar de mim além! Alice? Alice? Não! Pula! Continua, Alan. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book. The Dilemma of the Creators by Dr. Emile Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it. And I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. What is reality and what not is. Eis a question. We're going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. If you're not inscrito, se inscreve. Give a look at the playlist that I will leave. The horror of the game that we've done here. And I'll be back with more Malone Wake. More episodes to give a look at this game. This episode was very cool. But we'll see how it will be next. We'll see you next time. Grandes Sustos. Certinho? Forte abraço para você. Até lá. Falou. Tchau. Tchau.